E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é Hernandes Quem tá falando é o Jaciso Bezerra Pra mais um vídeo Pra vocês, curta o nosso canal aí Se inscreva no nosso canal, dá like, viu? Deixa like, se inscreve logo É isso aí Vou falar pra todo mundo aí, pessoal Quem tiver de quarentena, viu? Fique em casa, os idosos, né? É, pra todo mundo ficar em casa É, e eu tô indo trabalhar Mas só que como é semana santa Foguei ontem e hoje, amanhã vou trabalhar Mas daquele jeito, né? E esse é o vídeo de quarentena Isso aí, galera, o que vocês fazem na quarentena aí? É, comenta aí, viu? Deixa nos comentários aí o que vocês fazem Que nós vamos fazer uns vídeos engraçados aqui E vou mandar pra vocês, ok? Vamos editar aqui pra vocês verem E vamos fazer o resumo da nossa quarentena Com os vídeos que nós já postamos Valeu, galera? Valeu! Vamos pro vídeo! Vamos pro vídeo, vai! Aí, galera Vamos fazer um vídeo agora O que você fazer em casa Quando tá confinado? Não pode isso aí, pode até que um, certo? Cadê, viu? Cadê, viu? Eu falei de um cara Que eu vou fazer uma libicinha aqui Pra nós nos juntar Mas no meu caso Vai ser pra tirar a gosto Certo? Aí eu vou usar a libicinha Isso aqui é inovação, viu? Ó Com a minha que você torrada, ó Com o queijo quálido Vem E a paz joga com as mães Com a adena Pra mim vai ter que dar a gosto Massa! Pauza Nossa! Pera aí, galera Falhou! O que fazer em casa Quando tiver É É Essa coisa é massa, né? Sai a rodada, velho E fazer em casa confinado Só pra não cair Show! O que fazer em casa Confinado Tiro novela Deitado na rede Zombando Né, Dedena? Baixa, baixa Vai com a cabeça Deixa eu tentar aqui Minha 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 escabeza Com queijo Olha aí, galera Olha a delícia aqui, olha Vem Show de bola O cheiro, velho É isso que a gente faz Confinado em casa, galera Vai pra vocês Apenas pra gente aí E faça melhor, viu? Show! Vamos! Parou demais! Inscreve no canal aí E dá like Vai pro leite Olha o cheiro vai pro leite Olha o cheiro vai pro leite A CIDADE NO BRASIL